Subscreva-se no canal e assista novos vídeos! Meu, ele tá aparecendo cada vez mais, cada vez mais ele tá aparecendo e ele não tá nem aí com as pessoas da rua. Ó, o barulho tá ficando cada vez mais alto, tão ouvindo? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir direito, mas pra mim tá muito, muito alto. Meu, esse Siren Head tá estranho, ele tá parecendo um zumbi. Meu Deus do céu! Esse barulho tá muito alto. Olha lá, olha lá, olha lá, caraca, véio! Eita preula! Tchau, tchau.